Jesus Cristo e Santo João, vamos encostá-lo lá no deserto milho Desde que a tome não esteja possível Aonde morava a sã de um velho e sacaria E foi a seguir o nosso mento de pão Jesus Cristo e Santo João, vamos encostá-lo lá no deserto milho Logo pegar o caminho até no reino doidão Entra na primor Este é o primeiro verso Tanto neste lugar, Jesus Cristo e Santo João Vamos encostá-lo lá no deserto E logo pegando o caminho até no reino doidão Este vai para a primeira E depois, meu querido Tito, Cristo Cristo e Santo João Vamos encostá-lo lá no deserto Logo pegar o caminho até no reino doidão Ah, yeah Fala Ooooooooh 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 Ooooooh Tchau.